Oi, minha gente! E aí, tudo bem? Como é que vocês estão? Quanto tempo, né? Gente, o vídeo de hoje é sobre base fortalecedora, porque eu sempre recebo a pergunta que base você me indica? Que base que você me indica para a unha crescer? Que base para a unha fortalecer? Então, hoje, eu trouxe um vídeo específico de bases de até R$15,00. R$15,00. Eu trouxe aqui 12 bases fortalecedoras de até R$15,00 para você escolher aí qual pode ser a melhor para as suas unhas. E não acaba nisso, não são somente 12 bases, porque tem muitas outras dicas de como você escolheu uma boa base para as suas unhas. Muitas, muitas dicas para as suas unhas. Então, hoje, já deixa o seu like, clica no joinha, que é muito importante para a divulgação do nosso canal. Se inscreve aqui no canal, se for a sua primeira vez, inclusive, vem me acompanhar também no Instagram, que eu estou lá todos os dias compartilhando um pouquinho do meu dia a dia. Tem algumas coisas que eu preciso conscientizar vocês e alertar vocês sobre a escolha da base ou sobre a unha fraca, sabe? Sobre como fortalecer a minha unha que está fraca. A primeira delas, gente, a primeira, e acho que a principal, é que uma base, ela não vai ser a solução de todos os problemas das suas unhas. O legal é você aliar a base junto com outras coisas. E a primeira dica, a primeira coisa essencial é o seu organismo. O seu organismo tem que estar bem também. Você tem que estar saudável por dentro, de dentro para fora, né? Porque qualquer coisa que desregula no nosso organismo, uma deficiência pequenininha de vitaminas, às vezes, afeta as nossas unhas e cabelo. Primeira coisa que afeta é unha e cabelo que pede. Já aconteceu comigo quando eu tive anemia. Todas as vezes que eu comecei a ficar com anemia, o meu ferro caía bastante, ferritina também. Ah lá, agora quer sair, vou dar nessa caixão. Todas as vezes que eu tive anemia, a minha unha começava a descamar e ficava fraca. Aí depois que eu passei a cuidar direitinho de mim, passei a comer um pouquinho melhor, a suplementar algumas vitaminas que eu precisava, tudo melhorou. Inclusive cabelo, unha e pele e tudo mais. Mas eu posso suplementar a olho assim? Mas olha, eu vou lá na farmácia, escolho um suplemento vitamínico e vou tomando e vai melhorar minha unha. Pode? Não. Eu acho que melhor não. Por quê? Você tem que saber exatamente o que está em deficiência no seu organismo. E como que você faz para saber? Indo no médico, fazendo os exames e o médico avaliando direitinho. Só que você tem que falar para o médico que você quer avaliar porque as suas unhas estão fracas. E aí o médico e a médica vão avaliar direitinho as vitaminas que podem estar um pouquinho em deficiência e que estão te prejudicando nesse sentido. Na época que eu tive Covid, isso foi lá na época da pandemia, e a dermatologista me passou tanto para o cabelo, porque eu estava com muita queda de cabelo, e também para a unha, que eu também comentei que minha unha estava um pouco mais fraca, né? Que eu estava me sentindo muito cansada no dia a dia e tal, e o meu cabelo caindo muito, sem vida, e a unha mais fraca. E ela me recomendou o Pantogar Neo, se eu não me engano. E foi uma facada no coração, se eu não me engano, na época eu paguei uns 160 reais numa embalagem para 30 dias, e eu tinha que tomar por 3 meses. Mas eu vou falar para vocês, gente, que no primeiro mês ali que eu tomei, eu já vi completamente a diferença no meu cabelo e na minha unha. Eu também já tomei, já comi, né, aquelas gominhas, sabe, de suplemento, blow gummies. Funcionou comigo, eu gostei, só que essas gominhas que fazem o cabelo crescer e tudo mais, e que ajudam na unha e blá, 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 elas podem ajudar. Algumas, eu acredito que ajudam muito, sim, que nem a blogama, isso me ajudou muito. Eu vi muitos resultados bons. Só que, em compensação, elas fazem crescer pelo até onde você não tem, entendeu? Isso aqui tudo meu fica cheio de pelo, pelo novinho, sabe? Cresce em tudo que é canto, cresce pelo, minha filha. Enfim, nossas vitaminas precisam estar bonitinhas, pra gente não ter o problema de usar qualquer produto e o produto não deu certo com a gente, sabe? Porque, às vezes, não é o produto em si. Às vezes, é o nosso organismo que não tá reagindo bem, porque tá precisando de outra coisa. Estando com a saúde em dia, meu bem, você pode usar outros fortalecedores e hidratantes além da sua base. Sabe, quando a gente vai na perfumaria, que a gente, hoje em dia, gente, tem muita coisa, né? Não tem muita opção. E se você não encontrar na perfumaria da sociedade, tem na Shopee, tem na Amazon, tem no Mercado Livre. Então, alguns produtos chamados de fortalecedores, de sérum hidratante, sérum fortalecedor, óleo de cravo, óleo de melaleuca, tem vários por aí. E eles auxiliam tanto na hidratação das cutículas, quanto no fortalecimento e saúde das unhas. Terceira dica, não troca de base toda hora. Ah, eu usei essa base, mas eu acho que não tá fazendo efeito. Você tá usando a base há duas semanas. A base, pra fazer efeito na sua unha, você tem que usar pelo menos dois meses, três meses. Escolhe uma base e passa, usa só ela, por pelo menos três meses, tá? Ah, mas tem uma outra que eu também queria tanto usar, porque eu ouço falar tanto... Beleza, então escolhe duas bases, duas. No meu caso, eu passo duas bases, eu uso duas. A minha, eu uso a Tilibase. Eu uso a versão conformal, que é essa aqui, e uso a versão sem formal. Ela vende na Shopee também, eu também deixo o link aqui, tem fone de desconto lá, tá? Eu intercalo. Uma semana eu passo a conformal, outra semana eu passo a sem formal. E qualquer base que você vá usar, se você for usar duas, você intercala uma semana com cada. E use pelo menos três meses essas bases, tá? Uma quarta dica, pra você fortalecer ainda mais rápido a sua unha. É legal você trocar a base a cada três, quatro dias. E não uma vez por semana, a cada sete dias. Ou a cada dez dias. Passa a base a cada dez, quinze dias e que a unha fortaleça. Não vai fortalecer. Depois de três dias, você tira, passa de novo. Ah, mas e se eu tiver com esmalte? Tira, passa de novo. Então, no primeiro mês, no comecinho aí que você tá começando a cuidar, você troca de base duas vezes na semana. Isso daí já vai ajudar a fortalecer um pouco mais rapidinho a sua unha. Unha dura demais não é saudável, gente. Unha dura demais quebra à toa. A unha tem que ser flexível, ela tem que ter flexibilidade. Então, se você ver uma base aí, ou um produto endurecedor, você tem que ter em mente que você vai usar ele, mas você tenta intercalar com outro produto mais hidratante. E hidrata a unha todos os dias. Porque pra endurecer a unha, arranca toda a hidratação da unha. Olha só, fazendo bagunça. Acabou a bateria do meu microfone. Por quê? Porque eu coloquei só a parte que conecta na câmera pra carregar e esqueci de colocar a outra parte pra carregar. Ai, ai, vou contar pra vocês o negócio, viu? Se você hidratar todos os dias a sua unha cutícula, sua unha vai ficar muito melhor, muito mais rápida. Se a sua unha tá muito fraca, quebrando à toa, você pode estar precisando de uma base com mais vitaminas, com queratina, cálcio, com biotina. E sobre a queratina, uma outra coisa que eu tenho pra falar antes de apresentar pra vocês as bases fortalecedoras, é que a queratina, ela é essencial, sim, pra nossa unha. A nossa unha é composta de queratina. Ela é uma proteína produzida pelas células da nossa pele. Composta ali por vários aminoácidos, dentre eles a cisteína. E nas unhas ela é responsável por garantir a resistência, o endurecimento e o brilho das nossas unhas. Então a queratina é essencial. Só que queratina muito em excesso, ela pode ressecar a nossa cutícula ou a nossa unha. Então por isso que tem que hidratar todos os dias. Como que a gente perde queratina da unha? No dia a dia, com produto de limpeza, batendo, colocando na boca, lixando a superfície da unha. Lixar a superfície da unha, gente, só em casos extremamente necessários. E agora cachorro latindo. Lixar a superfície da unha somente em casos extremamente necessários, tá? E agora finalmente, bora lá, vamos lá pra minha indicação de bases. Eu tenho várias bases aqui pra indicar pra vocês de até 15 reais. Então minha amiga, se você ainda não deixou o like nesse vídeo, faz favor de clicar aí na joinha. E inclusive, ativa o sininho de notificações aqui embaixo que tá chegando muito vídeo novo aí. Eu tô me organizando pra voltar com mais frequência nesse canal, minha gente. Porque eu tava um pouco sumida da correria da maternidade, da casa. Ai, tava difícil demais, gente. E se você tiver alguma sugestão, algum pedido de vídeo, resente, produto de unha que você quer ver por aqui, que eu ainda não testei aqui no canal, comenta aí também. Bora lá ver agora. Aqui está o meu cestinho de bases fortalecedoras. Eu já fiz um vídeo uma vez de tour pelas minhas bases. Bases tem aqui no canal, mas tem algumas outras bases mais novas por aqui. E hoje vou falar especificamente das bases que eu já usei, experimentei, gostei muito. E recomendo, sempre dão certo. E por menos de 15 reais, né? No máximo ali, 15,99. A primeira delas, minha gente, é essa aqui. Força Extrema da Impala. Ela é uma base hipolergênica que tem biotina, metionina e silício. Umas coisas que a gente olha e fala, que? Pra que, meu Deus? Pra que serve isso? O preço dela varia muito, mas já encontrei aí por 8,99, 7 reais, 8 reais. Então depende, 6 reais, acho que depende da cidade, do lugar, né? Ela inclui fortalecer e proteger contra quebras e descamações. Proteger contra descamação é muito bom, hein? Esse é por causa, acho que, da biotina. A biotina é muito boa, são vitaminas muito boas. E também, por ser hipolergênica, todo mundo pode usar. Se você é uma pessoa que tem sensibilidade, tem alergia a alguns componentes de esmalte, esse aqui, pelo menos, talvez você consiga usar por ser hipolergênico. Inclusive, galera, no primeiro comentário fixado, aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, eu vou deixar link das bases dos produtos, caso vocês não encontrem aí pela cidade de vocês, tem link aqui embaixo pra vocês comprarem a base, link de locais que eu encontrei essas bases, com um preço bacana, um preço dentro do ok, dentro do aceitável. E, claro, lógico que eu ganho, né, uma comissãozinha se vocês comprarem pelo meu link. Nossa próxima base, inclusive, é um lançamento da Dona Impala também. Vou até dar um pouco mais de zoom aqui, ó. Dona Impala lançou aí, recentemente, a linha Revita Nail. E tem umas bases revitalizantes que têm cores, né? Tem a base branquinha, tem a base mais beijinha e tem uma mais rosadinha. Tem uma foto passando aí. Essas bases, elas são ótimas, perfeitas pra quem não gosta de passar esmalte na unha ou pra quem quer passar a base ali só rapidinho, pra secar rapidinho e já ir embora. Além de ter uma certa corzinha, ela é um fortalecedora. E sim, é hipolergênica. Essa base aqui da Impala é hipolergênica. São três bases em três tons diferentes. Os três tons são bem clarinhos, bem sutis mesmo. Vão te ajudar a cuidar da unha e também dão um toque bem suave de cor. Pra quem não curte muito ficar toda hora com esmalte, né? Todas elas possuem a mesma fórmula. Elas são enriquecidas com ácido hialurônico, ácido mandélico, glicólico, extrato de bambu e fibras de nylon. Gente, são muito, muito boas, sério. Quer uma resenha específica dela? Então comenta aí. E ela tá na mesma faixa de preço de produto Impala. Sete, oito reais. No máximo, oito reais. Risqué, gente. Risqué agora. Risqué é uma marca que também a gente encontra muito fácil em tudo que é canto, né? Pelo menos pra cá, encontro em tudo que é canto. E essa base nova da Risqué é perfeita, perfeita. Ela foi lançada ano passado, 2023. Hipoalergênica e tá muito baratinha também. No máximo, sete reais, oito reais você encontra ela. Na verdade, na verdade, gente. Essa base aqui eu encontrei por cinco reais, cinco e pouquinho, tá? No máximo, seis reais. Mais do que isso, tá pagando caro, miga? Esse ativo Nail Booster Active aqui, que tá escrito que ela contém, ajuda no crescimento com maior resistência, dando mais beleza às unhas, né? Deixando a unha mais bem cuidada. E ajuda a melhorar a espessura da unha e auxiliar na diminuição da ondulação. Olha que bacana. Quem tá sofrendo com ondulação, indicada pra unhas fracas e quebradiças. E a Risqué, inclusive, tem uma promessa de que essa base melhora as unhas em 28 dias de uso contínuo, tá? E agora, vamos aqui pra umas bases que são muito, muito boas, mas elas não são hipolergênicas, gente. Não são, o que é uma pena, né? São bases da Dylos. E são bases que tá na faixa de nove reais a treze reais. Eu acho que mais do que treze reais é muito caro. Eu vou falar primeiro da Livraime dos Fungos, que é uma base antifúngica. Por que que eu trouxe ela? Porque eu acho importante comentar com vocês sobre base antifúngica. Tem muita gente que já passou, já sofreu com fungo nas unhas ou tem medo disso, e isso já teve nos pés, pelo menos, e pode acontecer nas unhas das mãos também. É comum, tá? Ela é uma base antifúngica que tem a finalidade de proteger as unhas e prevenir aparecimento de fungos e bactérias. Porque ela possui o óleo de melaleuca na composição, que é o que tem propriedades antissépticas e antifúngicas. Ele é excelente. E também ela tem uma ação reconstrutora, que é ideal pra unhas fracas, desidratadas e amareladas. A próxima base é a Bela e hidratada pra durar. Por quê? Ela tem óleo de coco, gente. Ela deixa a unha mais hidratada. Ela é uma base nutritiva enriquecida com óleo de coco. Ela é indicada pra selar e hidratar as unhas e cutículas. Principalmente se você tiver num momento com as unhas mais frágeis, mais quebradiças e desidratadas, sabe? E a próxima base é a Não Me Lasco Mais. Ela possui o Depantenol, que é ótimo e responsável por devolver brilho pras unhas, mantendo as cutículas também hidratadas. E o que... Porque querendo ou não, a gente acaba encostando nas cutículas, né? Então essas bases ajudam até quem tá parando de tirar a cutícula, porque vai... Não vai ressecar, não vai te dar nenhum dano. É indicada pras unhas frágeis, quebradiças. E ela tem também um complexo chamado OP, que é rico em aminoácidos e vitaminas, que restauram a camada de proteção da unha. A Dylos tem essas três bases, todas as três são ótimas. Todas as três valem a pena, inclusive as minhas estão bem aqui, finalzinho de tudo. Tem uma base que eu não tenho, mas aqui eu usei ela por muito tempo, mas eu vou deixar fotos dela. É a base endurecedora da Cosméticos Maru. Ela é uma base boa, boa mesmo. Eu não sei se ela é hipolergênica, gente. Eu não consegui ver os componentes dela direito, não achei mais informações. Mas ela não é endurecedora pelo lado ruim, pelo contrário. Ela tem esse nome apenas de endurecedora, mas ela é uma base fortalecedora muito boa. Os componentes dela que ajudam a fortalecer a unha, tem uma quantidade muito boa, suficiente para quem está com a unha muito fraca. E ela fica aí na faixa de R$11, R$12. Eu sempre paguei R$10, R$11 nela. Já usei por muito, muitos anos. Ela ajuda no endurecimento das unhas. Na verdade, é na resistência das unhas, né? Ela contém cálcio e panthenol, que ajuda também na recuperação das unhas ressecadas e desvitalizadas. Oitava base que eu indico aqui para vocês, que também é uma queridinha do meu coração, mas essa, infelizmente, não é hipolergênica. É a base Cavalo Forte da Haskell. Gente, essa base, para estimular o crescimento da unha, ela é top, perfeita. Ela é muito boa, demais, sério mesmo. E ela também está na faixa de R$8, R$9, R$10 no máximo. Acho que o lugar que eu vi esses dias estava R$11 e pouquinho. Ela é enriquecida com biotina e complexo de vitaminas. Agora, a nona base é de uma marca recente no mercado de esmaltes, tem um ano, um ano e pouco, não lembro. É a Hidrabene. A Hidrabene também ganhou meu coração, está ganhando meu coração, não só com as bases, porque as bases, os produtos deles são hipolergênicos. Então, essa base fortalecedora é hipolergênica. Mas eu também estou gostando muito de usar os produtos de cuidados com a pele da Hidrabene, viu? Estou curtindo. Essa base da Hidrabene é a base Stronger, que possui uma fórmula que une o poder do óleo do girassol com os antioxidantes presentes na vitamina E. Para promover mais nutrição, hidratação e saúde para as unhas e cutículas. Ela ajuda a promover restauração e rejuvenescimento para as unhas, revitalizando e protegendo. Contém ativos que auxiliam a repor queratina e manter as unhas mais fortes e menos quebradiças. Além de tudo isso, ainda reforça a barreira natural das unhas e suaviza a sua superfície. Esse reforça a barreira natural das unhas, gente, é que uma camada da base pode ajudar na proteção das unhas no dia a dia. Então, por isso que eu digo sempre aqui no canal e no Instagram que estar sem esmalte, tudo bem. Mas você não pode estar sem base. Porque daí você vai lavar uma louça, fazer uma coisa, a unha fica muito exposta no dia a dia e suscetível aí a batidas, quebras e enfraquecer. O preço dela gira em torno de R$13,00, R$14,00. A nossa décima base, mas não menos importante, gente, é muito boa também e também bem baratinha aí na faixa de R$6,00, R$7,00 no máximo. É essa base pró-fortalecimento, a Nutribase da Colorama. É também uma base 6-free, é livre de 6 ingredientes que possam causar alergias. E ela contém flúor e cálcio para deixar as unhas muito mais resistentes e saudáveis. Ela é muito boa, sério, eu gosto muito dela. Agora tem uma base que eu também não tenho aqui, a base unhas de ferro da Anitta. Ela não é hipoalergênica, mas também é uma base muito boa. Uma base que eu vejo muita gente falando bem, todo mundo que compra gosta bastante. Eu já usei, não tenho aqui porque ela me acabou e eu, né? Ela também possui pantenol e biotina, que ajuda com crescimento, força, brilho, de forma saudável, né? A biotina é completamente necessária para a nossa unha, assim como a queratina. E tá aí na faixa de R$8,00, R$9,00, R$7,00. Acho que a última vez que eu vi uma base da Anitta, tava R$7,00, gente. Em 12º lugar, eu vou falar não só de uma, mas de várias bases aqui. É uma marca, que é uma marca muito boa, com produtos de cuidados com as unhas. É a Blunt. Eu tenho aqui essas bases da Blunt, que é fortalecedor com óleo de cravo. Ela é muito boa, gente. É 4 free. É muito boa para estimular o crescimento. Sem falar que o óleo de cravo também é antifúngico, então ajuda até a prevenir os contra fungos. Mas tem outras bases também da Blunt, que são muito boas, como a base SOS 6 em 1, que é indicada para unhas fracas, quebradiças, descamando, amareladas, que tem dificuldade de crescimento, né? E é um completo fortalecedor nutritivo, proporcionando maior resistência, elasticidade, endurecimento e hidratação profunda nas unhas. Além de ajudar a prevenir contra rachaduras e evitar amarelamento. E também tem a Blunt fortalecedor com queratina, que também ajuda a melhorar a elasticidade, resistência e brilho, além de estimular o crescimento natural das unhas. Essas bases da Blunt são perfeitas, são maravilhosas. E elas são um pouco mais, um pouco menos, né, de 15 reais. Geralmente 14 reais. Eu já encontrei por 15,99, dependendo do lugar. E é isso, meu povo. Esses foram só alguns exemplos de bases que temos aqui. Pode acontecer de um produto demorar mais para fazer efeito do que outro? Sim, por conta da quantidade no componente presente ali na base. Ah, tem uma marca também, que é a Novo Toque, que também tem bases muito boas. A Cora, eu acho que também tem bases boas. Já usei algumas bases da Cora. Da Novo Toque, eu já usei. Lembrando que pode acontecer de um produto não dar certo para você e dar certo para a sua amiga, para a sua irmã. Um produto que deu muito certo comigo, pode não dar certo com você. Pode acontecer? Pode, gente. É completamente normal. Um organismo responde diferente do outro. E às vezes eu estou precisando mais de uma coisa do que você e você está precisando mais de outra. Então, tudo depende. E vai de teste. A gente vai e testa para ver se deu certo ou não. Entenderam? E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado das minhas dicas para unhas e das minhas indicações de bases. E se você já usou alguma outra base que eu não indiquei por aqui, que esteja aí nesse preço de 15 reais e que você acha que vale muito a pena, principalmente para indicar para as amigas, comenta aqui embaixo também, que eu vou adorar saber. E as outras pessoas também, claro. E vem me seguir no Instagram, que eu estou lá todos os dias mostrando um pouquinho da minha rotina. E se inscreve aqui no canal se for a sua primeira vez. Ativa o sininho de notificações. E não esquece de deixar o like, que é muito importante, tá? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.